Resumo da semana, as notícias que você viu no site e nas redes da FUBESP. Em ato de desespero, Banesprev prorroga mais uma vez o prazo de adesão ao Plano CD. Como era de esperar diante o fiasco das migrações voluntárias ao novo Plano CD, o Banesprev decidiu estender mais uma vez o prazo de adesões por mais 30 dias, até o dia 11 de fevereiro. A medida foi comunicada no dia do vencimento do prazo anterior, via nota no site, numa clara tentativa desesperada de aumentar o percentual fraco de migração até o momento. Esta é a última vez que o fundo poderá arrastar o período para adesões. O Sindicato dos Bancários de São Paulo tem recebido denúncias de bancários do Santander com sintomas de influenza por conta do surto de gripe H3N2 ou da Covid-19, que foram afastados do trabalho mediante atestado médico. Mesmo assim, estão sendo pressionados pelos gestores a continuarem trabalhando em home office. Aposentados do INSS receberão reajuste de 10,16% dos benefícios. Foi divulgado nesta semana pelo IBGE o percentual de reajuste para os aposentados e pensionistas do INSS com benefícios acima do salário mínimo. O percentual será de 10,16% em 2022. O índice, que é decorrente da variação do INPC no ano passado, também vale para benefícios como auxílio-doença, ainda em janeiro, além de reajustar o próprio teto do INSS. Jornal Afubesp está no ar Na edição de janeiro do Jornal Afubesp, começamos o ano abordando a importância do cuidado com a saúde emocional em tempos de muita preocupação, além da Covid-19, com as mil e uma maldades do Santander com os trabalhadores da ativa e aposentados. Acesse o jornal no site e boa leitura. A Afubesp faz mudanças no expediente presencial em razão da pandemia. A Afubesp informa que, em razão do novo avanço na transmissão da Covid-19, prestará atendimento presencial das 10 às 14 horas. Para sua comodidade e segurança, conte com o atendimento telefônico por meio do número 3292-1744, tal como online por meio do endereço atendimento-arroba-afubesp.org.br. Para sua comodidade e segurança, conte com o atendimento telefônico por meio do endereço atendimento-arroba-afubesp.org.br.